que é bom antes de eu mostrar como é que como ficar rico aqui no novo simulatr peço pra você entrar aqui no meu grupo do discord que é o famim fx eu tava cal com a galera aqui tava jogando blunder e joguei pad simulatr então entre isso você quiser que acalque comigo aqui também tem o meu perfil do roblox se você quiser jogar comigo você vem aqui no meu perfil aqui, clica nos textos e clica em follow todos os vídeos eu tô avisando isso que várias pessoas estão em dúvida de como que pode jogar comigo também aqui tem o meu grupo do roblox famim fx percenta lá tão perto de bater mil membros falta 400 membros aqui você vem aqui no meu grupo vai estar em member aqui você clica em store clica em sell no arito enforçado e vai aparecer várias camisas peço que você compre lá que vai ajudar agora eu vou mostrar um joguinho lá para vocês eu vou ensinar para vocês como ficar bastante rico no joguinho lá bom esse jogo aqui é o arpon simulator arpon é armas eu vou ver aqui no tradutor aqui só para eu ter certeza aqui esse é o jogo que eu vou ensinar como ficar rico aqui o arpon sei lá como é que fala isso você só vai ver aqui em português é arma arma simulator primeira coisa que você vai ter que fazer para ficar rico você tem que ter um roblox mais quem não sabe roblox mais é esse aqui ó acho que aparece a extensão é só você pesquisar no youtube como baixar e instalar o roblox mais e aparece aí para que abrir o roblox mais você vai vir aqui no joguinho aqui que é para você ficar rico né é claro você vem aqui em servidores aí vai estar aqui o servidor aí normalmente não aparece isso aqui para você procurar aí você vem aqui e clicar no ultimo aqui aí você vai ok ó aí você vai voltando aqui até você achar um servidor assim vazio eu vou entrar em um aqui e vou mostrar para você qual porque é bom o servidor vazio e o servidor vazio é bem melhor porque ajuda muito essa é a primeira coisa que você tem que fazer para você ficar rico aqui no jogo então quando tiver lá no jogo eu vou que é o projeto entrei no jogo esse aqui é um joguinho que é ó aqui é um choque é um choque onde você compra as coisas o padrão tá carregando ainda aqui é onde você vai vender os negocinho dos corações ó já vendei ali que eu tava aqui é a primeira fase você vai ter que matar noob aqui é o teu noobzinho que eu já matei aqui porque essa minha arma é bom aí esses coraçãozinho aqui são os que você vende aqui ó aí você ganhou 10 coração deixa eu só pegar aqui aí tipo você ganha os 10 coração eu peguei 20 aqui agora aí você vai vim aqui você clica aqui aí vende com esse dinheiro que você vende você vai ganhar as moedas lagoa ali não sei porque e qual é a dica que eu dou para você ficar rico quando você entrar aqui no jogo você vai começar com essa faquinha aqui quer ver? não acho que aquilo é nem uma faca é um negócio que faz cosquinha só para você ter uma noção que é isso aqui ó deixa eu ir para aqui porque pô tá lagado aqui é esse negócio que faz cosquinha se eu vou chegar no noob aqui eu vou te mostrar mano nada a ver com uma pena matar acho que o cara morre de rio olha lá tá vendo? ele fica rindo aí vai perder um ar o que que eu falo com você? quando você entrar aqui no jogo você não compra a segunda parte deixa eu só dar uma essa aqui dá para lagar aqui você não é danado mal deus aí o que que eu falo aqui para você ficar aí? mano quando você entrar aqui no jogo você só compra a segunda área quando você estiver matando esse daqui o boizão com dois hits ou com um hit porque esse daqui vai demorar muito aí eu como que eu já estou bom no joguinho você vem aqui no shopping eu comprei o de cal é meio caro não comprei o de cal não comprei o de cal a katana ela bate mais rápido e tira não tira mais dano mas ela bate mais rápido olha eu vou bater com a katana mostrar para vocês aqui olha lá a katana vai bater mais rápido olha lá vai perder vida mais rápido e é bem maior para matar os aqui eu já estou com esse daqui olha aqui essa arma que eu estou usando ela é meio que um negócio que atira assim quer ver? olha lá aquela ali é tiro mas ele tira muito dano agora eu vou mostrar para vocês olha o que eu recomendo para vocês é quando você estiver nessa arena aquela essa daqui o que eu lembro é 400 moedas só que eu não recomendo você comprar logo eu recomendo que você estiver matando esses nube aqui tipo esse daqui com hit aquele grandão lá sei lá rapidão mas não compre esse aqui não que vai demorar porque aqui olha ela é 10 e o gigante e o nube grandão é 50 e o de cá é 40 e o de cá o normal é o tamanho do uber 4 também do uber e o de cá é um chefão aqui a galinha olha lá eu dou só uma ela morre porque eu estou jogando o jogo desde o começo que eu queria gravar o vídeo ensinando para vocês como ficar muito forte no jogo e é isso que eu recomendo que você estiver aqui na primeira fase você só sai daqui dessa fase que você estiver matando esses bichos aqui rapidão e o de cá se estiver matando sei lá cadê o gigante cadê sei lá eu tinha matado o gigante com os 3 hits e de cá se estiver matando com os 2 tá bom você já pode comprar de lá e também tem um bug que eu vou ensinar para vocês quando você comprar essa arma aqui eu quero ver essa arma aqui também é muito boa me ajudou bastante ela cadê aqui essa arma aqui eu achei que ela ela dá tiro em menos sei lá ok ó como vocês podem ver ela atira assim normal né ela é boa porque ela mata assim tudo aqui tem um tiro só que vocês podem ver que eu dou um tiro nele tá lá aí só você dá um tiro aqui que já morre aí que que você vai fazer aí vamos supor que você está aqui aí tipo é quatro tiros né eu só vou lá no outro porque o outro demora mais porque o outro é mais demorado para matar quanto isso eu só matar esse bichão aqui ó ok ó ele tem 200 de vida como que esse daqui é o de 10 ele vai demorar mais para matar ainda já consegui um dinheirinho ali eu acho que eu vou juntar o dinheiro pra eu comprar a próxima fase lá que eu quero saber o que que é porque lá é noob aqui é a galinha e aqui é os esqueletos aqui eu vou ver os esqueletos ok esses esqueletos aqui ó ó o bug que eu vou ensinar assim pra que você está matando ele né o que que você vai fazer você vai vir na tela aqui você vai deixar a tela pequena aqui assim pode ser assim mesmo aqui que você vai fazer você vai deixar clicado aqui e vai jogar pago você vai ficar clicando aqui pronto tá atirando você vai jogar ela pra fora aqui tá vendo ele tá meu mouse aqui girando aqui e vai jogar pra dentro você tá aqui tem que fazer rápido ó ó pera pronto lá bugou eu tô e lá tá atirando ele tá mostrando é porque tá lagador aqui tem gente danado aqui tá ligado aí que é bem fácil esse bug aqui aí você deixa assim afekar só deixa eu afekar mesmo pra matar esses boys aqui esses grandão aqui esses bichos aqui demora pra caraca e já a bag pera aí eu vou mostrar a bag ó vou lá logo vou mostrar a bag pra vocês a bag que eu recomendo você comprar no começo eu vou mostrar lá pera clicar em céu aqui pra ser mais rápido ok eu já tô aqui a bag ó você vai conversar com essa bag ele tô aqui paguei lá pulei pra infinito aqui dois 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 o books o que vai começar com essa pega aqui de vinho recomendo se juntando dinheiro sei lá se você conseguir juntar dinheiro com ela eu comecei juntar aqui para a de 250 que 250 já começa a ganhar dinheiro mais é que o quanto quanto mais coração que esses coraçãozinho que você é também eu só mostrou para os nubes nubes aqui no bistunes cara custa lagadão aqui ó tá vendo que aqui ó eu peguei 10 coração então cada coração eu acho que é praticamente 10 dinheiro deixa eu ver é 10 dinheiro cada coração é uma moedinha então recomendo você comprar a 250 tá bem o que essa gente vem aí você vai ganhar 250 ou mais é que você tá matando os bichos mais rápido aí você já pula para de caldo pode cal recomendo você pegar essa arma aqui ó você quando você pular para essa aqui ó porque aqui ó você vai dar alguns tiros aqui se a mata galinha rápido ela só tem 40 de vida aí achei a folha que a grandona que eu a galinha voz ela tem chover acho que ela tem 200 eu tinha acabado de matar uma dela é mas ela tem 200 que eu sei como se for para de lá eu tomei quando você vir para de caldo bem recomendo você ficar com essa equipe porque essa daqui é bom porque é duas e tem como você fazer o banco de deixar ficar só você fazer assim ó pronto o bug ali se deixar ficar deixa em fábora lá mata rapidão lá não mata tão rápido porque tinha pouco life ou é essa mochimão acho que ela carinha acho que foi 12 mil 15 mil por aí não acho que foi menos de 10 mil ela tinha que dar mais dano velho tá pouco dano o cara aqui porque não entendeu igual vou tentar fazer um meio para um tutorial de novo como se eu fosse do começo pronto quando você entrar no jogo você vai tá assim ó que meu companhia e com essa pega aqui de 25 é que você vai fazer vai ter o lugar que você vai ficar segurado clicando aqui vai ficar fazendo com a sequinha né matar o cara de cosquinha é uma coisa né o cara vem com a sequinha o que falta cinco horas quatro também lagadinho não sei lá para a galera não quer que é internet na nave tá ligado aqui pronto aqui você viu o bicho fez uma carinha feia ok você ganhou 10 de matar o tudo bem que eu vou tentar deixar tentar deixar assim pra você ver a carinha que ele faz mano que cara é esse que morre de cosquinha ele fica morre ele fica morre aqui eu vou só matar só mais um noob só para encher a bag falta só mais cinco matar aqui o noob de cosquinha aqui porque é GG morfim né que matar o noob de cosquinha que eu passei cinco quatro três dois um apareceu um negócio na tela que eu vou lá e vendo é certo tá fazendo isso e vai ficar juntando 25 25 moeda aí depois você vem compra isso aqui porque vai ajudar mais ele que bate mais rápido que ele cai um segundo e cai mesmo que o segundo é que deixa a mesma velho aí depois de apura para saber que de cá também que eu também pulei eu não comprei de 75 50 moeda eu já pulei e comprei de cá tá vendo que essa daqui é grandona caminho que radical não comprei aí de cá eu comprei eu tô usando essa agora tô vendo qual que eu vou comprar que essa de 30 mil é de 50 mil 50 no saco de lixo que é um balde que é um sei lá o que que é isso aqui tem baú um cofre uma maleta uma mala de viagem violão uma pokebola louco tem negócio de passarinho sei lá que eu não sei se tem sei lá que é isso aqui também o que é que é que é infinito a 800 o gol de cada um de cada uma pena a faquinha do mundo você cantando arco o banheiro eu comprei para ver se é bom só que é uma merda não recomendo o banheiro que a arma de a mídia dele o bom dela que é duas mãos que o piano que eu não comprei não sei se é bom 90 mil pode até tentar comprar mas sim que a outra porta lá em 70 mil que a pistola que é um choque sei lá uma doze que é fogo de artifício é uma arma de fogo isso aqui é o que isso aqui é rocket launch acho que a arma de fogo fogo também é de rocket launch é que tira foguete que a k47 é com o cachorro de vida lá na ip com o negócio que atira tubarão que é o negócio do ciclo então é isso aí que eu mostrei pra vocês carreguei o negócio bem fácil e então no jogo aí para cá a marina visual não tô magnata não mas tô bom tomou um joguinho é isso aí valeu falou a nós estou junto tchau E aí E aí E aí